Sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial de Adobe Audition aqui do canal do Professor Youtuber. Meu nome é Lucas e hoje vim trazer para vocês passos para remover o eco dentro do nosso áudio. Isso mesmo pessoal, hoje nós vamos aprender a como diminuir o reverb dentro da nossa gravação. Bom, primeiramente para a gente começar o vídeo tutorial, vou mostrar para vocês dois exemplos de áudio. Um áudio com o eco e o outro com o efeito de redução de eco ativado. Então, vamos lá. Alô, alô, teste de áudio para videoaula de Audition remover eco. Alô, alô, teste de áudio para videoaula de Audition remover eco. Bom, como você percebeu, o primeiro exemplo do áudio, o qual eu mostrei para vocês, dá para ver que está com um eco bem acima do normal. Parece que a gente está falando dentro de uma sala muito aberta, o qual o áudio é expandido, ou está falando em um horizonte, o qual o áudio também seja expandido de uma forma muito maior, ou também em uma sala pequena. Então, diante da sua gravação vai ficar o efeito do eco, o qual você quer tirar. Como você viu, nessa parte aqui, a gente pode perceber que estamos diante do nosso eco dentro do áudio. O bacana de explicar para vocês é que o nosso áudio, a gente tem uma variação de ondas altas, estabilidade de uma onda, uma onda, digamos, média para alta, e aqui no caso, como o reverb, o eco está ativado, ou implantado dentro do nosso áudio, melhor dizendo, na nossa gravação, você pode perceber que é toda essa parte aqui. Essa parte aqui é o nosso eco, porque a gente termina de falar e o áudio é expandido diante da área que a gente está. Isso está em todo esse áudio, essa gravação, essa track de áudio que eu fiz. Então, o efeito para a gente aplicar, para tirar esse eco, a gente não vai precisar selecionar nenhuma parte do nosso track, e vamos deixar ela simples assim, não precisamos selecionar nada, e é só aplicar o efeito. Bom, já no exemplo 2, você pode ter percebido que foi 98% do eco foi retirado. E para isso, é muito simples, e vou mostrar agora para vocês como tirar o eco diante do seu áudio com o Adobe Audition. Nesse caso, estou utilizando a versão CS6. Beleza? Bom, então vamos lá. Para tirar esse efeito do eco, o reverb, dentro do seu áudio, vamos aos passos. Aqui no menu, vamos no menu chamado Effects, e vamos na aba chamada Amplitude and Compression. Nessa opção, a gente pode verificar que abriu umas sub-opções, as quais a gente pode utilizar diante qual efeito a gente quer. Mas no caso, como a gente vai tirar o eco, só vamos utilizar a opção do Dynamics Processing, ou, traduzindo para o nosso português, processos dinâmicos. Clicamos aqui, e você pode perceber que, no seu caso, a gente tem um Presets Default, o Custom Normal, que é essa linha do processo dinâmico, o qual a gente vai alterar. Ok? O bacana, pessoal, de você utilizar essa opção dos processos dinâmicos, a gente pode deixar o áudio rolando, ativando e desativando o efeito, para você ver mais ou menos como é que fica, e fazendo as verificações e transformações e configurações e alterações aqui, diante a reprodução do áudio. Então, vamos lá. Vamos deixar reproduzindo o nosso áudio. Alô, teste de áudio para videoaula de Audition, remover eco. E a gente vai alternando aqui. Ok? Vamos dar um loop aqui. Alô, alô, teste de áudio para videoaula de Audition, remover eco. Então, ele vai terminar e vai continuar de novo. Alô, alô, teste de áudio para videoaula... Bom, eu vou parar um pouquinho para explicar para vocês como é que funciona. Aqui, a gente tem a parte de 1 decibéis até 0. Então, a gente tem de positivo, 1, menos 90, menos 80, menos 70, até 0. Já no caso inferior, que a gente tem aqui em cima, a gente tem a opção dos decibéis de menos 5 até menos 100. E aqui, a gente vai utilizar essas opções, transformando essa linha em curvas para a remoção do nosso eco dentro do áudio. E vamos fazer isso agora. Primeiramente, a gente vem nessa opção chamada Spiner Curves e vamos ativar. Ou seja, toda vez que a gente fazer uma transformação nessa linha, ela vai transformar em uma curva. Então, ela vai fazer meio que uma lombada, mais ou menos isso. Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar essa opção aqui onde está 0.0 decibéis e vamos puxar mais ou menos em menos 15. Ok? Agora, pegamos essa opção de menos 20, jogamos um pouco para cá. Você pode perceber que tem toda essa parte aqui do tipo do Compressor e Spander. A gente vai deixar mais ou menos aqui. Aqui fica também a seu critério. E aqui no 2, a gente pode criar e vamos fazer uma variação mais ou menos assim. Então, vamos ver como ficou o nosso áudio. Agora, pessoal, fica a seu critério. Toda vez que eu faço um tutorial referente ao áudio, tem sempre a variação de gravação. Você pode fazer uma gravação com um decibéis um pouco alto, um eco um pouco mais alto, um pouco mais baixo, um médio. Então, aqui fica a seu critério você fazer essas variações na onda. Nessa linha a qual você vai transformar em ondas, que seriam essas lombadas, essas curvas. Ok? Nesse meu caso, eu vou utilizar uma configuração o qual eu achei que tira o eco, digamos, em 98%. Sem eu não posso dizer que não é 100% que vai tirar o eco. Pode ser que você mexendo melhor ou configurando melhor tire. E assim, depende do seu áudio. Então, vamos fazer umas variações aqui. Vou puxar um pouco aqui acima. Essa parte aqui jogar também para cá. Então, eu consigo movimentar um pouco para cá. Vamos tirando mais ou menos assim. Beleza? Assim. Alô, alô. Teste de áudio para videoaula de Audition. Remover eco. Alô, alô. Teste de áudio para videoaula de Audition. Remover eco. Vocês perceberam que tirou todo o eco? Olha só. Eu vou desativar a opção do Toggle to Power State. Significa que eu clicar aqui vai tirar o efeito, né? O plugin chamado Dynamics Process. Ok? E vai deixar o áudio normal como ele veio cru ao programa. Então, vamos lá. Alô, alô. Alô, teste de áudio para videoaula de Audition. Remover eco. Vocês podem perceber que está com o reverb. Está com o eco. Agora eu vou ativar essa opção. Alô, alô. Teste de áudio para videoaula de Audition. Remover eco. Vocês podem perceber que o eco, digamos, desapareceu do nosso áudio. É claro, eu configurando dentro do processo dinâmico. Para aumentar o volume, a gente vem no Game Process aqui na opção de Settings. E vamos aumentar um pouco o decibéis. Vou colocar em 7. Alô, alô. Alô, teste de áudio para videoaula de Audition. Remover eco. Beleza. Alô, alô. Teste de áudio para... Agora vamos ativar e ver como ficou. Videoaula de Audition. Remover eco. Esse foi o áudio sem o efeito do Dynamics Process. E agora eu vou ativar para mostrar para vocês. Teste de áudio para videoaula de Audition. Remover eco. Digamos que desapareceu. Alô, alô. Alô, teste de áudio para videoaula de Audition. Remover eco. Digamos que desapareceu totalmente o eco do nosso áudio. Feito isso, vamos vir nessa opção chamada Apley. E vamos ativar. Então, olha só. Alô, alô. Teste de áudio para videoaula de Audition. Remover eco. Vocês podem perceber que toda aquela parte do nosso eco, o qual eu mostrei para vocês que estava exatamente aqui, na parte aqui da Waveform, também foi excluída. Evaporada. Teste de áudio para videoaula de Audition. Remover eco. Ok? Bom, então, seria isso. Espero ter ajudado a você tirar o eco do seu áudio, da sua gravação, que seja. Bom, então, este foi o tutorial de remoção de eco no Adobe Audition. Bom, então, pessoal. Espero que vocês dão aquela divulgada bacana, dando aqueles vários gostei e vários favoritos para o pessoal visualizar este tutorial. Porque no YouTube brasileiro eu pesquisei, pesquisei e quase não encontrei nada de tutoriais referentes à remoção de eco dentro do Adobe Audition. Do Audacity eu vi que tem vários, mas do Audition não tem. Então, provavelmente, este vai ser o primeiro tutorial YouTube brasileiro lançado para o YouTube, referente à remoção de eco dentro do Audition da sua gravação. Então, espero que vocês dão aquela divulgada bacana. Bom, compartilhe também suas ideias e seus conhecimentos e também projetos nos links sociais que estão aparecendo agora. Mande seu projeto lá na fanpage que eu vou verificar e também divulgar. E também, converse comigo diante a fanpage e também o Twitter, ok? Então, curta os dois e sim. E é isso então, pessoal. Obrigado a todos que assistiram este vídeo e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.